O ex-deputado Ibsen Pinheiro, presidente da Câmara dos Deputados durante o processo de impeachment de Fernando Collor, morreu aos 84 anos em Porto Alegre. O corpo do parlamentar foi velado na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Gaúcho de São Borja, Ibsen Pinheiro era um quadro histórico do MDB. Foi vereador, deputado estadual e federal. O presidente da Câmara, como presidente da Câmara, em 1992, conduziu o impeachment do então presidente Fernando Collor. Dois anos depois, teve o mandato cassado em consequência do escândalo dos anões do orçamento. Mas, em 1999, o Supremo arquivou o processo em que Ibsen era acusado de enriquecimento ilícito e sonegação fiscal por falta de provas.